Neste vídeo, eu quero te passar oito motivos para comprar o Nitro 5 51751. É claro que toda essa análise será feita através da minha opinião. Se você concordar ou discordar, deixe nos comentários o que você achou. Então, vamos para o vídeo. Se você é novo no canal e ainda não viu os outros vídeos que eu fiz sobre o Nitro 5, eu vou deixar os links na descrição. Já fiz aqui unboxing, já fiz aqui teste de temperatura, teste de jogos e ainda vai vir muitos outros conteúdos. Então, dá uma conferida lá depois e se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos. Deixe seu like se gostar desse vídeo e vamos começar os motivos para comprar o Nitro 5. E o primeiro motivo para você comprar este modelo do Nitro 5 é a sua tela de 17,3 polegadas. Uma tela de 17,3 polegadas é, em minha opinião, uma opção muito boa para a área não só de jogos, mas também de edições do modo geral. Tanto para imagem, quanto para vídeo, como também para projetos arquitetônicos. Quem mexe com isso deve perceber que uma tela maior ajuda a você conseguir organizar melhor para a área de edição, ter uma noção também melhor de imagem. Então, eu acho um ponto muito positivo que agora a Acer trouxe aqui para o Brasil neste modelo do Nitro 5 com esta tela. Além disso, ela vem na resolução Full HD com tecnologia IPS. A tecnologia IPS ajuda muito a você não perder a imagem, mesmo estando num ângulo não tão certo ali o seu rosto com a tela, mesmo estando meio de lado, você vai conseguir ainda ter a qualidade de imagem, conseguir ver ela não tendo nenhum tipo de sombra ou desvirtuação da qualidade de imagem. Então, eu acho um ponto muito positivo ser uma tela IPS com a qualidade Full HD A e A 60 Hz. Informação importante aí para quem gosta de jogos, né? O segundo motivo para comprar este Nitro 5 ou até os outros modelos que estão agora presentes no mercado é o seu peso. Pois é, porque este notebook vem apenas com 2,7 kg. É um peso bem atrativo para a área de notebook gamer, né? Mesmo ele sendo grande, o fato dele não ser tão pesado ajuda na hora da locomoção, seja para você pôr em uma mochila ou qualquer outro instrumento que você vai usar para carregar o peso ou até na mão mesmo, né? E o terceiro motivo que eu acho importante você comprar este notebook é o seu custo-benefício. O Nitro 5 não é o melhor notebook gamer do mercado, é claro que não. Mas, neste momento em que estamos passando, ele é o melhor notebook gamer custo-benefício que há no mercado. É claro que tem outros mais poderosos, com componentes mais robustos, mais fortes, tanto para a área de edição quanto para a área de jogos, enfim. Porém, com o preço que ele atualmente está, mesmo estando caro, né? Com a alta do dólar, mas você consegue ver outros que estão muito mais caros que ele com componentes iguais ou superiores. Então, eu acho ele um bom motivo para você comprar. Se você quer um notebook gamer bom, não excelente, bom, que vai te atender e com um preço mais acessível do que os outros notebook gamers que temos agora no mercado. Agora, o quarto motivo que está totalmente atrelaçado com o seu custo-benefício é a sua placa dedicada GTX 1650. É claro que a placa de vídeo de GTX não é a mais atual do mercado. Tem outras muito mais poderosas, né? Só se a gente falar a GTX 1080, 2080 e agora com o lançamento da 3080. É claro que elas são mais poderosas, mas como estamos aqui também falando mais uma vez sobre o notebook gamer custo-benefício, o fato deste notebook vir acompanhado com esta placa de vídeo, ainda que não seja a mais poderosa, te ajuda tanto na hora de edições como na hora de jogar. Claro que muitos jogos não vão rodar na maior qualidade possível, mas você vai ter ali uma boa jogatina com este notebook. O quinto motivo que, na minha opinião, agrada e ajuda a querer comprar este notebook também é o seu design. O notebook Nitro 5, ele vem aqui com um design mais robusto, ele agora teve um estilo diferente na sua tampa, eu já trouxe mais detalhes sobre isso nos outros vídeos que eu fiz, então você depois dá uma conferida lá. Então eu acho bem legal esses detalhes também no seu teclado retroiluminado vermelho, você tem uma boa sensação na hora da digitação deste teclado, então são componentes que eu acho bem legal na questão estrutural. O fato também de ter a sua área apenas para teclas de números, né? Ainda que ela esteja um pouco ali comprimida, você consegue ter uma boa área de acesso para a área de digitação de números se você necessita também desta área. Agora o sexto motivo que eu acho muito relevante, claro que não é só neste notebook, é um notebook gamer no modo geral, mas vale aqui mencionar, é a sua possibilidade de upgrade. Pois é, eu vou deixar aí ao lado para você as componentes que vêm neste notebook, mas aqui só ressaltando, né? A sua GTX 1650, ele vem com um processador Intel Core i5-9300H da nona geração, 8 GB de memória RAM e você consegue então fazer ainda uns outros upgrades. Por exemplo, na área de memória RAM ele vem 8 GB, mas você consegue colocar até 32 GB, sendo dois pentes, que você consegue colocar, de 16 GB na velocidade de até 2.666 GHz. Claro que não é o GHz mais alto também do mercado, mas é um bom GHz para você ter no notebook gamer custo-benefício. E, além disso, você também consegue dar um upgrade na sua área de armazenamento. O notebook ele deixa você pôr dois SSD de 500 GB. Aqui no meu, por exemplo, ele veio com um SSD de 128 GB e um HD de 1 TB. E você pode trocá-los por dois SSD de 512 GB. Então, é uma quantidade que eu acho assim já suficiente para você ter, se você quiser, para fazer um upgrade neste notebook. Então, é um ponto a se levar em conta na hora de comprar. Agora, um sétimo motivo que ele está totalmente atrelaçado ali com o custo-benefício é a possibilidade de você trocar o sistema operacional. Por quê? Este notebook, ele vem com o Linux. O Linux, muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam. Enfim, se você gostar, você pode utilizar pelo que já vem de fábrica. E se você não gostar, você pode trocar para o Windows que você quiser, 8, 10, né? Recomendo mais o 10 para você usar. E você pode fazer essa troca sem precisar perder a garantia. Você não perde a garantia, você continua com ela. Eles recomendam não trocar, mas se trocar, a Ace já informa que você não perde a garantia. Então, você consegue comprar um notebook mais barato, depois comprar uma licença do Windows, que ainda assim, mesmo você comprando essa licença, no total, no geral, vai ser mais barato que você comprar este notebook com o sistema operacional Windows. Então, vai a dica que também vai para o motivo de eu ter comprado este notebook, que eu também acho relevante para você. Agora, o oitavo motivo... Não. Espera aí. Você ainda não se inscreveu no canal. Ah, não acredito que você ainda não se inscreveu. Vai, se inscreve aí. Eu vou esperar. Se inscreveu? Beleza. Então, vamos para o oitavo motivo. Bom, esse oitavo motivo, na minha opinião, é, claro, um detalhe meu, mas eu acho também importante falar, que é você poder abrir e fechar um notebook com apenas uma mão. Olha só. Estou aqui fechando ele com apenas uma mão. Um dedo, na verdade, né? E consigo abri-lo sem a necessidade de, né, pressionar aqui embaixo, como a gente vê em outros notebooks, um notebook para abrir também. E eu acho que isso é um detalhe bem legal e eu acho que é um bom motivo para você comprar esse notebook também. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários a sua opinião, caso você tenha concordado ou discordado de mim, tá bem? Mas, mais uma vez lembrando, é tudo sobre a minha opinião. Pode ter mais detalhes, pode ter detalhes que às vezes eu não falei ou ainda não percebi, mas esses para mim são os principais. Eu vou fazer um outro vídeo também mostrando oito motivos para você não comprar. Pois é, nem tudo é flores, também tem alguns detalhes que precisam ser falado desse notebook para você pensar antes de querer comprar ele. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.